Juro que tentei mudar pra algum lugar longe daqui Pra que cheirar mobili para te paquetar Miquiti, Guarujá, Magé de Iquacuara Mas eu resolvi voltar, não adiantou nada Pra fugir, o mundo é que mudou Como a globalizou, o bicho tá pegando E é a guerra das desigualdades A humanidade lavando a roupa Oportunidade não cruza o rei bolsas É muito louca a vida por aqui Fim de semana eu viro batuqueira Pego meu pandeiro, vou pra vardeira Pro meu glorioso império serrano Que já ganhou e subiu esse ano Pra manter esse corpo tchupacana Acho até que vou vir a marombeira Como um caçadão de Copacabana De segunda a sexta-feira Pra manter esse corpo tchupacana Acho até que vou vir a marombeira Como um caçadão de Copacabana De segunda a sexta-feira Juro que tentei mudar Para algum lugar longe daqui Pra chegar novinho para te paquetar Niquiti, Guarujá, Magé, Jereco, Aquara Mas eu resolvi voltar Não adiantou nada a fugir O mundo é que mudou Como a globalizou O bicho tá pegando E é a guerra das desigualdades A humildade Lavando a roupa Ou por convidade Não cruzo de bolsões É muito louca a vida por aqui Fim de semana eu vi no batuqueira Pego meu pandeiro, vou pra vardeira Pro meu glorioso império serrano Que já ganhou e subiu esse ano Pra manter esse corpo de um bacana Acho até que vou vir a marombeira Como um caçadão de Copacabana De segunda a sexta-feira Pra manter esse corpo de um bacana Acho até que vou vir a marombeira Como um caçadão de Copacabana De segunda a sexta-feira Pra manter esse corpo de um bacana Acho até que vou vir a marombeira Corro caçadão de Copacabana De segunda a sexta-feira Pra maneiras igual me chorou A chata que vou virar marombeira Corro caçadão de Copacabana De segunda a sexta-feira